Está em toda a imprensa nesse momento que o pastor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, e os pastores Adilson Moura e Gilmar Santos estão presos por corrupção. Agora a questão mais importante é a seguinte, tem uma gravação do ministro que diz o seguinte, foi um pedido especial do Bolsonaro para atender os pastores que estão presos. Aqueles que pediu emendas parlamentares, deputado Célio, para em troca ganharem barras de ouro, venderem bíblias e sacarem dinheiro vivo. Isso chama corrupção. Não é o governo que é corrupto só, é o Bolsonaro que é corrupto. Ele é que mandou. E ainda falou mais, eu ponho a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Queimou a cara. E agora sabe o que ele já está falando? Entende? Ele que se explique lá. Ora, se ele que se explique lá, agora há pouco tempo. Esse é o cinismo do Bolsonaro. O Bolsonaro rouba nessa casa desde as rachadinhas do gabinete dele, da Natália Queiroz, da Valdo Açaí, dos filhos, das rachadinhas que viraram depois ligação direta com as milícias no Rio de Janeiro, assassinos profissionais, como o Queiroz, como Adriano Nóbrega, lotados dos gabinetes do Flávio Bolsonaro, milícias de Rio das Pedras, deputada Irundina, especulação imobiliária, enriquecimento ilícito. Isso tudo aconteceu nesse governo. E no MEC, está aí os escândalos que se seguiram, que há superfaturamento na compra de 3.850 ônibus. Sabe o que é isso? 750 milhões de reais que foram barrados no TCU. Entende? O kit robótica de 24 mil reais, a compra de cadeiras e carteiras, deputada Irundina, é demais. Isso não tem outro nome. E ontem, ele estava num ato em que ele dizia, esta é a diferença, no meu governo não tem corrupção. Ele é corrupto. O governo é corrupto, mentiroso. Ele é o antissistema, era o antissistema, coisa nenhuma, ele nunca foi antissistema. Ele foi ligado sempre para o partido do Maluf, dessa turma que está hoje na Casa Civil, que preside essa casa do PP, do PL, do senhor Valdemar Costa Neto, o BOE, ícone da corrupção, no escândalo do Mensalão. A verdade, isso aqui tudo é uma grande farsa. E agora ele está desesperado, deputado Calil, presidente. Ele está desesperado porque explodiu o preço dos combustíveis. Então ele está incomodado, fica quietinho, depois você fala, tá? Eu sei como que são bolsonaristas... Para concluir, deputado. Eles querem, sabe o quê? Enganar o povo. Eles estão querendo enganar o povo, dizendo, Olha, nós estamos tratando, vamos prender os diretores da Petrobras, vamos prender o diretor, porque ele mesmo nomeou. Vamos criar uma CPI, vamos enganar o povo, vamos terceirizar a culpa. Mentira, Bolsonaro. Você é responsável pelo desastre econômico, político e social e pelo retrocesso civilizatório. Fora Bolsonaro!